Música E aí rapaziada, firmiza? Tava junto na área mais uma vez, Capitão Caverla Trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana Nessa quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021 Hoje atualização, né? Muitos estavam aí esperando o novo veículo Que a Rockstar colocou pra gente aqui Que é a Slam Truck, galera Exatamente, é o caminhão guincho, né? Que eles falam aí, muito bacana e muito top Mais show de bola ainda quando ela fica mod, tá galera? Exatamente Já fiz algumas no DMO Mas só deu pra salvar uma Justamente por esse motivo eu estou aqui Trazendo esse vídeo, tá galera? Pra informar vocês Que houve um pequeno hotfix no glitch da gente Tá passando ou doando o carro para o amigo Exatamente, é Mas não se desesperem, tá galera? Porque já tem uma solução encontrada Pra que a gente possa continuar a pegar Ou doar veículos para os amigos aí Ok? Então siga o tutorial comigo Porque o método vai valer tanto para o PS4 Quanto para o Xbox One Galera, eu estou em uma sessão de convite, tá? E o amigo que vai estar me passando o veículo Está em outra sessão de convite, tá? Eu já tinha trazido esse método aqui também Pra gente estar bugando solo, ok? Pra você que não sabe bugar solo Então siga o tutorial aí Tá ok? Bom, lá na sessão onde ele está, tá galera? Ele vai me enviar um jogo coletivo Através do... Olha lá, já me enviou, tá? Através dos comandos, tá? Ele vai em comandos Procura o comando que eu estou E me envia um jogo coletivo Tá? Um convite de jogo Galera, a gente precisa ter a boate Ok? Aqui dentro da boate A gente precisa ter o nosso Terrorbyte Tá? Vou mostrar aqui Que a gente precisa ter Né? Eu gosto de mostrar tudo aqui Pra não ficar dúvida A gente precisa ter qualquer boate Tá? E aqui dentro da boate A gente precisa ter o nosso Terrorbyte Ok? Dentro do Terrorbyte, tá galera? A gente necessita de ter também O nosso... A nossa opressor MK2 Armazenada dentro do Terrorbyte Ok? Então, esta opressor MK2 Já está armazenada no meu Terrorbyte Tá? E agora é simples A gente vai no jogo coletivo Que o amigo mandou pra gente aqui, ó Tá? Vou clicar uma vez pra entrar Vou cancelar Vou cancelar o alerta Ok? Ó, cancelei Vou lá de novo Ok? Beleza Agora a gente vai, tá galera? A gente vai entrar aqui dentro da boate Olha só A gente vai clicar pra entrar na garagem do Terrorbyte E vamos seguir o amigo E confirmar todos os alertas aí, ó Entrou Então eu venho aqui, tá galera? Ó Olha lá Que já caí no limbo, tá galera? E automaticamente A gente vai pra sessão do amigo Exatamente Tá? Então, é... Galera Infelizmente é assim mesmo Vai acontecer sempre Pets, né? Vai acontecer Tá? Já era esperado também Porque já tem bastante tempo que tá Esse glitch aí Mas A alternativa, tá galera? É muito simples E muito fácil de se fazer isso aqui Ok? Então Olha só Já cheguei Tá galera? Daqui mesmo Eu vou solicitar o meu centro de operações móvel Tá? E daqui A gente vai direto Tá? Pra onde o amigo Está nos esperando Né? Só vou esperar ele nascer ali Ok? Já estou na sessão dele Bom Já nasceu o com Então a gente vai pra lá Ok? Vamos nessa aí Bom galera O meu caminhão já chegou Então eu vou devolver a moto Ok? Vou colocar o caminhão aqui Em qualquer lugar mesmo Não tem problema Vou colocar aqui ó Aqui tá tranquilo Tá? E aqui tá galera A gente tem que ter armazenado dentro do caminhão Um veículo que a gente vai estar perdendo E olha só galera A Slamvan Que o amigo vai estar me passando Já tá completamente mod Tá? Eu que fiz Obviamente Tá galera? Pelo DMO Tá? Em breve estarei passando aí também pra galera Fiz mais três modelos Tá? Que vou pegar agora tarde Pelo DMO Tá? Então tá aí galera Olha aí que insano Muito top Este veículo Tá? Cara é muito bacana Essa Slam Truck Olha aí galera É tipo um caminhão reboque né? Um caminhão guincho Enfim Tá? Muito show de bola Tá? Então galera É... Só tô aguardando ali O veículo chegar na minha No meu caminhão Tá? Pra gente tá solicitando aqui ó O veículo que a gente Vai estar perdendo Ok? Bom O veículo chegou Então Centro de Operações Móvel Solicita o veículo pessoal E vamos pro glitch Galera Agora É o momento Tá? Que O amigo Tá? O Hotfix Foi tomado onde galera? Quando a gente Faz o glitch Cai no limbo Tá? E aí quando a gente Entra É... Pelo lado do motorista A gente Toma um alerta E a gente é mandado Para o modo história Tá? Então O amigo Vai fazer o que agora Galera? Veículos Ele vem em veículos E vai colocar Acesso Aqui ó A passageiro Tá? Porque se a gente Entrar pelo lado Do motorista A gente Toma uma tela Preta Uma alerta E a gente É mandado Para o modo história O Hotfix Foi aí O pequeno Hotfix Foi aí Tá galera? Então O amigo Que vai estar Doando o veículo Tem que colocar Acesso a veículos Como passageiro Tá? E já está resolvido O problema aí Do patch É... Do GC2F Ok? Se colocar Tá galera É... Como Entrar ali ó Como Entrar como É... No... No... Se colocar Para entrar Tá galera Pelo lado do motorista Com certeza A gente vai tomar Né? Eu não vou mostrar Aqui tá galera Porque eu já testei Várias vezes Mas é isso aí Bom O amigo Está lá Apertou O Option Ou Start Ali tá galera Tal E aqui Eu vou colocar Setinha da direita O amigo Vai ser expulso Do veículo Tá? Ele já pode Sair lá do mapa Ok? E aqui Segue a tônica De todos os Glitz Tá galera? Independente Do Glitz Ainda está funcionando Os outros Tá? Este eu vou colocar Para entrar sozinho Vou tomar uma tela Preta infinita E aqui A gente vai procurar Um jogador Que esteja jogando Com modo de mira Diferente Tá? Os outros métodos Aí segue A mesma tônica Tá? Vou clicar Para entrar Aqui no meu parceiro Bodin Na sessão dele Né galera? Aqui ó Cancelo Tá galera? Já estou invisível Se eu entrar agora Pelo lado do motorista A gente tomou alerta Então Tem que ser Pelo lado do passageiro E BAM Ok? É isso aí galera Então A única coisa Que mudou Tá? Agora Neste Glitz Tá galera? É isso aqui Ok? É uma alternativa Tá? Tá vindo aí Consertando Vários Glitz Tá galera? Então Essa foi a alternativa Que apareceu Logo que tomou O Hotfix Já apareceu Imediatamente A nova solução Aí Ok? Então galera É... É isso aí A única coisa Que eu sempre Peço pra vocês Tá galera? É o like Tá? Pra vocês estarem Nos ajudando A divulgar O nosso canal E se inscrevam Também Se você não é inscrito Tá? E por favor Galera Deixa o like Porque é muito Importante É... Pra que o YouTube Possa estar Nos... Nos... É... Indicando Né? É... Pra todos aí Ok? Olha aí Que show de bola Tá galera? Veículo já é meu Este aqui é o do amigo Tá? E a solução alternativa Foi essa aí Espero que tenham gostado Dessa dica Like no vídeo Tá galera? E tamo junto E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo Pra vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Amado Música 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 Tchau, tchau.